Música Ora viva, bom dia, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim Nós por cá vamos bem Enfim, mais um dia de labuta, não é? Mais um dia que temos que ter calma Hoje eu vou fazer uma carne de guisar Já há bastante tempo eu não faço cá em casa Tenho aqui 1,8 kg de carne de vaca Aqui tenho o oceio, eu deixei estar A outra não tem oceios Tenho aqui batatas que eu já lavei E coloquei vinagre Depois tornei a lavar e ela está aqui em aguinha Tenho aqui umas 4 cenouras Eu gosto muito de fazer carne de guisar com cenoura Azeite, pulpa de tomate, calda de pimenta Tenho aqui tomates pelados que a gente compra em lata Vem 3 que ela tinha pequena Tenho aqui uma cebola e meia de triturada Aqui também tenho 4 dentinhas de alho Aqui tenho uma mistura de ervinhas Tenho aqui alho crente, milho, açafrão Tenho aqui mais ou menos umas 4 folhinhas de leiro Aqui tenho uma colher de sopa mal cheia de paprika Ali tenho vem e sal E agora vamos fazer então a nossa carne Vamos começar aqui por pôr aqui o nosso azeite Assim, para cobrir assim o fim da panela A cebola e o alho Vocês podem deixar a cebola picada Se quiserem fazer assim como é fácil, triturado Fica ao critério de vocês Pronto Aqui ia ver por as folhinhas de leiro Sim Vamos deixar que isso dê aqui uma fritadazinha rápida Porque isto está assim triturado a no estante Se vocês tiverem então a vossa cebola picada Deixe-se refogar um pouco Isto aqui assim é mais depressão E aqui na cebola e no alho e no leiro Eu vou colocar a carne Vou deixar aqui a carne puxar um pouco Na cebola e no alho Assim Olha que a coisa que a ver por aqui Vai ser A paprika Assim Ok E vamos mexer Até a carnina ficar toda esbranquiçada Ok Ok Ó Vocês estão a ver A carne já fritei um pouco E agora Eu vou pôr aqui Os tomates Cortados em pedacinhos Vou meter também aqui O alho creme Tomilho E açafrão Pimenta da terra Que é a nossa calda de pimenta Eu mexer aqui tudo Para o alho creme É para o pêta de tomate e esse meron e por aqui também um pouquinho de sal bem pouco e depois de mais para o fim e para o ovo você precisa mais o vem ainda não vai colocar vai colocar mais para o fim agora vai deixar isso vai tapar outra vez e vai deixar puxar mais um pouco minhas amigas agora vai colocar aqui o vem e vai adicionar a água também vamos pôr aqui o vem o vem pode ser um copinho de vem sem a miel de vem quando vocês tiverem se não tiverem depois não ponhem agora vou também adicionar aqui a água ficou sem mais amantes e vamos deixar isto cozer ok se ainda vai apurar vocês vão ver depois como é que vai ficar muito gostoso ok minhas amigas olham agora vou colocar aqui as nossas batatas e vamos pôr mais sal minhas amigas olham o nosso almoço já fiquei pronto ah estão a ver se agora com um pãozinho molha-se aqui vasco comando isto aqui é o temper que nós colocamos é tudo especiarias boas tudo de bom vamos ver panela de comida uma família inteira eu espero que vocês tenham gostado deem um like subscrevam-se aqui no canal ativem o sininho compartilhem aí nas redes sociais vamos ter calma minha gente que amanhã é outro dia muitos beijos para todos ok e até outro vídeo